E Edmilson, olhando a sua carreira, tem uma coisa que eu trabalhei com esporte profissional e uma coisa que pra mim é muito clara é identificação dentro da sua função. Isso é uma coisa que muda a carreira. E olhando a sua carreira, isso pra mim fica claro de você entender sempre nos lugares que você esteve quem é quem no time, principalmente quem é você. Então, por exemplo, em 2002 você fala dos quatro pilares. Isso é uma coisa assim, eu acho muito grande da sua parte, não falando hoje, falando de lá, né? Mas no momento, sentar, olhar e falar, pô, aquele cara manda, aquele cara manda, aquele cara resolve. Eu preciso correr nas costas daquele ali, eu preciso... Como que era a sua cabeça de atleta e se isso já vem da sua base? Ou você foi aprendendo ao longo a se posicionar dentro do... Porque, meu, é sacanagem os times que você jogou, sabe? Tipo, pô, vocês estão falando do melhor, talvez, o melhor Barcelona da história. Se não o melhor, vamos discutir. E tá dentro desse... E tá inserido nisso. E conhecer seu papel. E saber a sua função é muito... E não se deslumbrar, sabe? Do tipo, ó, já que eu tô jogando com o Ronaldinho, eu vou dar um chapéu também, sabe? Assim, tipo, como que você foi trabalhando isso na sua cabeça? Bom, eu cheguei no São Paulo em 94, né? Logo após a perca da Libertadores pro Vélez, no Morumbi. Eu lembro, eu tinha acabado de chegar. E eu fiquei cinco anos e meio no São Paulo num momento de transição do clube, né? Acabou-se a geração lá de... Telê, né? Telê Santana, né? Veio uma reformulação 95, onde São Paulo tinha que reformar o Morumbi. E começou a dar oportunidade pros meninos, não de Cotia, mas de Morumbi, que treinavam no Terrão lá na Rebosa, que treinavam no Pequino Ninho Jockey. Outros tempos. Outros tempos, que não era um resort, como é hoje, né? Que dá tudo pros meninos aí, os meninos não querem sair de lá mesmo. Tô no resort ganhando 30 pau por mês, você acha que eu vou querer sair daqui? Eu quero ir também, se tiver vaga eu... Se tiver vaga eu também volto lá. Então, cara, o São Paulo foi uma escola pra mim, porque eu fiquei cinco anos e meio lá. Talvez eu ganhei dois paulistas, perdi a Copa do Brasil de 2000, que era capitão naquele time, mas eu aprendi a trabalhar pra uma empresa. E isso me fortaleceu, porque quando eu fui pro Lyon, a minha adaptação foi muito rápida. E eu fui com um chip de vencedor, sabendo que eu tinha trabalhado durante cinco anos e meio pra uma empresa, independentemente do meu lado individual aparecer. Entendi. Entendeu? Eu fui muito criticado pela torcida de São Paulo. Joga de lateral eu ia, joga de zagueira eu ia, joga de volante. Não, e teve muita cobrança naquela época. Muita cobrança na época. Então, eu fui forjado, como o meu caráter foi forjado profissionalmente. E eu sabia que um momento ou outro eu ia ficar numa posição que o meu lado individual, profissional ia aparecer. Foi isso. O Leivir chegou em 2000, me colocou de capitão com 23 anos. Em quatro meses eu estava na seleção. Em seis meses eu estava sendo vendido pro Lyon. Então, isso me fez crescer como homem e acima das minhas funções profissionais. Então, quando eu fui pra França, teve várias coisas na França que no São Paulo tinha que na França não tinha. Exemplo, não tinha roupeiro. Ah, não tinha? Não tinha na época. Nós, o cara que cuidava da roupa, lavava a roupa, ele deixava lá a roupa do aquecimento do jogo e do jogo você fazia a sua mala, botava a sua caneleira, a sua toalha, a sua chuteira, a chuteira de trava, você fazia a função de roupeiro. Se não pegar, esquecer alguma coisa... Se você não se adaptar à cultura do clube, da empresa, do país, você vai dar certo? Não vai dar certo. Então, eu não murmurei, pô, é um jogador de seleção brasileira, jogando no Lyon, às vezes tinha jogo que eu não podia trocar camisa porque eles tinham que plotar as camisas dos patrocinadores e eles tinham pouco staff. Por que que tinha pouco staff? Porque para contratar um funcionário na França ainda é muito caro a nível de tributos. E eu entendia que o cara falava assim, não troca a camisa não, mas eu sou jogador da seleção brasileira, o cara vem me trocar e eu não posso falar que não vai trocar porque você tem que plotar a minha camisa. Então, eu entendi muito o que é não a empresa se adaptar àquilo que você pensa, mas você se adaptar àquilo que a empresa pede. Isso aí me fez ter resultado no Lyon, na seleção brasileira e além disso no Barcelona. Porque no Barcelona o cara pode ser o craque que for, ele tem que se adaptar ao modelo, ao estilo de jogo do Barça. A gente teve recentemente Coutinho, Griezmann, Dembélé, um monte de cara, não, são bons jogadores, mas não conseguiram, você deve ficar, não é porque os caras são ruins. O próprio Ibra teve dificuldade lá. Não tem o perfil do clube, então eu falo em cima da minha carreira que eu aprendi muito, eu devo muito ao São Paulo, a educação profissional que eu tive, a nível de formação de um profissional para ter resultado lá na frente. Sim, e a sua geração do São Paulo, você jogou com o Denilson, com a França, esses caras todos, né? Ó, a gente fez umas contas esses dias, eu e o Cafu, de 95 até, e sem falar antes, né, que saiu um monte de jogadores vendidos, de 95, eu falo da minha geração, até 2002, que foi quando o Brasil foi campeão, foram mais de 30 jogadores vendidos, deu mais ou na época, hein, tô falando há 20 anos aí, mais de 20 anos, 25 anos atrás, dava em média 350 milhões de dólar, né, então, São Paulo, caramba, né, você vai desde França, Edmilson, Bordom, Serginho, Belete, Marcelinho Paraíba, Álvaro, Fabiano, Denilson, Denilson, Júlio Batista, que lista, né, é gente, Cacá depois, mas até 2002, foram cerca de 350 milhões de dólar, né, Edmilson, isso é uma coisa que você, por sequência de anos mesmo, você pegou essa transição, né, de tipo, talvez em 95 ainda tinha, não tinha lei Pelé, essas coisas, né, tipo, o jogador era do clube, o passe era do clube, aí isso entrega o passe da mão do jogador, e você ainda pegou a próxima mudança, que foram os valores gigantes, né, então, tipo assim, a gente tá falando do Denilson, a maior venda, 30 milhões, passa 10 anos, a maior venda tá em 1 bilhão, sabe, assim, tipo, um absurdo, é, o seu maior momento de transação foi no Barcelona, foi o auge da sua carreira financeira, assim, ou essas transações antigas, o dinheiro tinha um outro valor, foi maior, qual que foi o maior impacto na sua vida, assim? Quando eu, quando terminou o meu contrato com o Barça, e eu saí livre e fui pro Vila Real e assinei um contrato de dois anos, aí foi o maior impacto, porque 100% eu podia decidir onde eu, onde eu queria jogar, no São Paulo foi legal, no São Paulo foi legal, o São Paulo do Lyon foi muito bom, porque, cara, é, eram números diferentes, a gente não tá esbanjando dinheiro e também nem esnobando dinheiro, né, que dinheiro não leva desaforo pra lugar nenhum, mas naquela época, eu era capitão do São Paulo, eu ganhava em média 40 mil reais, com desconto, cara, ia 32 mil reais, entendeu? Aí você é vendido por um milhão de dólar, na época tinha um 10% do, eu fui vendido por 10 milhões de dólar, naquela época eu não tinha a Lei Pelé, a Lei Bosma, o jogador tinha 10% do que era vendido, do valor. Caiu um milhão na conta. Caiu um milhão. E aí... Nossa, pra ficar feliz. Aí você vai vendido, ó, o Lyon fez um baita do negócio, o Lyon, o Barcelona me contratou do Lyon por 10 milhões, mais um bônus, se o Barcelona fosse campeão da Liga dos Campeões em quatro anos, o Barça teria que dar pro Lyon mais 5 milhões, então o Lyon, né, usou o Edmil, sua imagem, prestou o serviço pra ele, retornou os 10 milhões e ainda ganhou 5 milhões de bônus, quando eu fui campeão da Liga dos Campeões, então, eram números diferentes, mas graças a Deus, os talentos que Deus me deu, eu consegui, tenho conseguido administrar. Rentabilizar, conseguiu rentabilizar o talento. Administrar e multiplicar, né? Porque os caras falam assim, o que que é talentos? Talento não é dom, é diferente. Talento é riquezas e bens que Deus te dá. Alguns multiplicam, alguns perdem e alguns deixam 0x0, né? Então, o dom é aquilo que Deus te dá, de ser um apresentador, daquilo que você sabe fazer, jogar bola, jogar basquete, jogar beisebol, jogar algum esporte ou ser um empreendedor, entendeu? Então, foram tempos maravilhosos, mas a minha transição entre Barcelona e Vila Real foi o tempo que eu pude negociar melhor. Foi um momento de liberdade. É, porque eu tava livre e aí eu poderia negociar o salário fora uma porcentagem a mais.